Juntos no albor destes dias, os louvores cantar de Caxias E ouvindo hoje, este coral maravilhoso que se prepara para gravar oficialmente o hino da cidade Para regravar o hino da cidade, para mostrarmos para Caxias e para o mundo a beleza desse hino Que muitos dizem que é arcaico, mas não é, pelo contrário Ele conta a história de 211 anos da vila de Caxias, dos 199 anos da nossa história Com a adesão de Caxias em independência do Brasil e de tantas outras histórias E é com isso que eu quero dar um bom dia especial ao prefeito Fábio Gentil A Câmara Municipal dos Vereadores na pessoa do presidente Teódulo Nos nossos secretários e ao nosso povo de Caxias que aqui se faz presente Nossas autoridades, dizendo da alegria de celebrar-vos essa data tão importante Para vocês terem ideia, gente, nós temos três datas importantes O 31 de outubro, o 5 de julho e o 1º de agosto Mas somente o 1º de agosto, o dia que o nosso povo aderiu à independência do nosso país É feriado no nosso município E talvez por isso, muitos amigos, muitos caxienses, às vezes por lapso Acha que o aniversário de Caxias é hoje Não! Caxias só não tem 199 anos, não 199 anos foi, de fato, a comemoração de hoje É a comemoração em que, depois de muita luta Caxias decidiu aderir à independência do Brasil Sendo a penúltima cidade do país a aderir e largar o julgo português Se a gente anda pelas ruas do centro histórico, prefeito Fábio A gente vê muitos traços ainda dos nossos prédios históricos Ainda com traços portugueses, igual a prefeitura, igual tantos outros prédios da nossa cidade Mas estamos caminhando para celebrar os 200 anos Tanto da adesão de Caxias no próximo ano Quanto para a festividade dos 200 anos do nascimento do poeta Gonçalves Dias E o prefeito Fábio Gentil determinou Eu quero mais 200 anos de asfalto Eu quero mais 200 anos de saúde Eu quero mais 200 anos de alegria para o nosso povo E é por isso, prefeito Fábio Que nessa festividade de 199 anos da adesão Rumo aos 200 anos Você se prepara para entregar ao povo da nossa cidade de Caxias Mostrando e dando exemplo para todo o Maranhão O maior shopping popular da história do Maranhão Que vai ser inaugurado aqui do lado esquerdo Dá exemplo à cidade de Caxias e ao Maranhão Com a moral que tem junto ao governo do estado do Maranhão Trazendo para cá um hospital de traumatologia Sendo o segundo do nosso estado Nem a Imperatriz que é maior Tem o hospital que o prefeito Fábio conquistou junto ao governo A deputada Daniela para a cidade de Caxias E tantas obras como também aqui O nosso maior posto de saúde do estado do Maranhão Que fica no bairro Vila Paraíso E se eu fosse citar tantas obras aqui A gente passaria o dia Mas dizer para vocês Nessa manhã abençoada Celebremos juntos Celebremos sim com festas, com solenidades E louvar a cidade de Caxias Para cada um de nós É motivo de alegria e de honra Porque nós estamos vivos Porque nós estamos aqui Porque nós estamos respirando E eu peço a Deus que possa Guardar em um bom lugar Todos aqueles Caxienses Que não estão mais aqui entre nós Especialmente tantos funcionários da prefeitura Tantos amigos e amigas Que gostariam de estar aqui Neste momento Mas estão aqui espiritualmente Olhando por nós Por esta celebração tão bonita Então meu povo abençoado de Caxias Eu quero dizer para vocês Que celebremos Celebremos esse dia com grande alegria Porque Caxias merece Caxias merece tudo aquilo Que nós estamos vivenciando de bom Nesta cidade Caxias merece mais 200 anos De muita história E de muitas lutas Meu muito obrigado a todos